Afinal, o que faz um policial rodoviário federal? Quer saber? Então, fica aqui nesse vídeo. Bom, eu recebo muito esse tipo de pergunta lá no meu Instagram, no arroba Delta Flávio Silva, aqui no YouTube. Flávio, o que faz mesmo um policial rodoviário federal? Olha só, gente, muita gente acha que um PRF trabalha só com a parte de trânsito. Ele está ali numa rodovia federal para multar as pessoas, multar ali um carro que está irregular, aplicar multas. Mas, na realidade, a PRF já foi assim. Hoje em dia, cada vez mais a polícia rodoviária federal está saindo daquela polícia administrativa de aplicar multas de trânsito e indo para uma parte já de uma polícia de segurança pública. uma polícia de combater crimes em rodovias federais. Não é à toa que, nos últimos anos para cá, as apreensões de drogas, de armas da polícia rodoviária federal, em rodovias federais, gente, triplicou, quadruplicou. Ano a ano vem batendo recordes e mais recordes. Não estou dizendo que a PRF vai descartar 100% essa parte de ser uma polícia administrativa. Mas, eu tenho certeza absoluta que cada vez mais vocês que sonham em se tornar um policial rodoviária federal, cada vez mais vocês vão estar nas rodovias federais combatendo crimes. Porque a ideia, geralmente, de quem quer ser PRF, Ah, eu vou ficar ali só na rodovia ali parando veículos. Gente, hoje a PRF, para vocês terem uma ideia, tem até setor de inteligência, tem até investigação. Então, quando um policial rodoviário federal, ele já aborda, muitas das vezes, um caminhão, ele aborda um carro, é porque já teve alguma informação levantada pela inteligência da Polícia Federal, que trabalha em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, ou até mesmo a inteligência da própria Polícia Rodoviária Federal. Então, até a Polícia Civis ajuda muito a PRF. Já teve casos que eu, como delegado de Polícia, entrei em contato com a PRF, cara, vai passar um veículo por aí, horário tal, placa tal, para esse veículo, por favor, provavelmente está com droga, provavelmente está com arma. E realmente a PRF, boom, fez lá esse trabalho. Então, assim, você que quer ser PRF, tira da tua cabeça que você mereceu um cara para multar, gente, né? Multar, ah, já falam muito, ah, PRF só multa trabalhador. Não, gente, multa pessoas que estão irregulares em relação à legislação de trânsito, entendeu? Não é multar trabalhador. Então, a PRF, acredito que ela nunca vai deixar essa área administrativa, mas cada vez mais a área criminal, a área de segurança pública, vai crescer mais e mais dentro das atribuições de um policial rodoviário federal. E aí, está pronto para fazer parte da PRF? Comenta aqui nos comentários, tá? Se você quer ser PRF, qual a tua dúvida, tá? Eu preciso que vocês comentem aqui nos comentários para eu gravar mais e mais conteúdo. Às vezes eu fico, cara, o que eu vou gravar aqui no YouTube? O que eu vou gravar lá para o Instagram? Aí eu vim olhar aqui os comentários de vocês, tá? Então, é graças a esses comentários que eu gravo mais e mais conteúdos para ajudar vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de me seguir lá no arroba Delta Fábio Silva. Lá no meu Instagram tem muito conteúdo foda para você. Deseja fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. Vamos juntos!